Da teoria para a prática, os hospitais de ensino são referência na formação de profissionais da área da saúde e também para o desenvolvimento de pesquisas. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Narel cursou Medicina na Universidade Estadual do Piauí. Desde março, ela está em Brasília para fazer a residência em Neurologia no Hospital de Base do Distrito Federal. O curso vai durar três anos. A residência dá ao médico uma maturidade com os pacientes, um aumento do conhecimento, o conhecimento que a gente ganha é progressivo. O Hospital de Base é uma das 195 instituições do país certificadas como hospital de ensino pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Além de 53 especialidades para médicos, a unidade também oferece cursos para profissionais em áreas como enfermagem, nutrição e farmácia. A cada ano, cerca de mil profissionais passam pelos treinamentos. Quando a gente fala em hospital de ensino, a gente não está falando apenas em residentes e em graduandos. A gente está falando em gestão qualificada, em assistência capacitada tecnicamente e, logicamente, o ensino propriamente dito de gestores, servidores, residentes, graduandos e o eixo da pesquisa, que é muito importante na formação de cada um desses. Todo o curso tem a supervisão dos preceptores, que são os professores da prática hospitalar. O preceptor, basicamente, ele faz tanto atividades teóricas, então ele participa da questão de preparar aulas, avaliações e participa diretamente do treinamento em serviço. Então, ele apresenta os pacientes para o residente, ele discute os casos, discute a conduta e faz uma supervisão do tratamento realizado pelo residente e, caso o residente tenha alguma dúvida em sua conduta, ele fica sempre disponível para poder saná-las. Quem ainda não terminou a graduação também pode fazer estádio no hospital de ensino. São aulas práticas e teóricas com duração de dois meses a um ano. Esses estudantes, por exemplo, estão no segundo ano de medicina, bem no início do curso. Para eles, a experiência adquirida nos hospitais de ensino é fundamental até para tomar decisões futuras sobre que caminho seguir na carreira. Para o estudante é muito importante você ter noção de como o serviço de saúde funciona. A gente não passa só por esses hospitais, por esse setor terciário, a gente passa também pela clínica da saúde da família, por posto de saúde. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de perceber como que funciona esse sistema. Desde 2010, foram investidos 2 bilhões de reais em hospitais de ensino de todo o país. Estes hospitais, para além de fazerem assistência para a população, eles têm a presença de pesquisadores, eles têm a presença de professores. Portanto, são hospitais cujos procedimentos tendem a ser muito bem feitos. Portanto, a população pode contar com um número maior de profissionais para atendê-la. E, além disso, são locais onde se desenvolvem pesquisas. E, muitas vezes, alguns tipos de tratamento que são experimentais só estão disponíveis nesses hospitais. E, muitas vezes, alguns tipos de tratamento que são experimentais.